Pituca ou pistilho. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e se você não me conhece, eu sou a professora Jace. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber todas as notificações de vídeos novos que a gente lança aqui. Já deixa aquele like e no final do vídeo comente se você gostou do nosso conteúdo e o que a gente pode fazer de melhor para você. E na nossa videoaula de hoje nós vamos ensinar vocês a fazer a pituca e pistilho com materiais que com certeza você vai conseguir adquirir e fácil de fazer e com certeza você vai economizar muito na montagem das suas flores. Ficou curiosa? Então sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos começar a aula da pituca, né? Vocês não percam, gente, as explicações porque no decorrer do vídeo vai ter várias dicas, tá? Então vocês não pulem, porque é muito importante vocês não pular, porque senão vocês podem perder uma dica onde é importante, viu? Então vamos para a aula da pituca, que vocês viram aí na foto. É muito importante para vocês que trabalham com flores, vocês terem massa de biscuit, né? A massa de biscuit antigamente a gente já fazia, tem vídeo aí que ensina a fazer, né? Com cola branca, com maisena, com limão, com vinagre. Mas aí você tende para oferecer esses produtos todinhos, gente, além de dar o trabalho para fazer, porque ele é muito bom quando você faz ele no forno micro-ondas, ele no fogão não é muito legal não. Já vende essa massa pronta. Agora se você morar numa cidade que não vende essa massa de biscuit pronta, aí você vai lá no canal do YouTube que tem ensinando a fazer a massa, tá bom? Tem vários vídeos ensinando a fazer de maneira diferente. E a cidade grande compensa mais você comprar a massa. Um quilo de massa de biscuit é barato, tá? Então eu tenho essa massa aqui, olha, já fazia tempo, eu coloco ela na geladeira, né? Você, quando vai guardar ela, você amassa bem aqui, olha, isso aqui já é uma dica importante, tá? Olha, você amassa ela bem assim, você dá um banho de creme, você passa creme, que eu vou trabalhar com creme, vocês vão ver. E você enrola numa sacola plástica assim e pode guardar na geladeira, na parte de baixo, porque ela dura muito. Quando você for trabalhar com ela, se ela estiver dura, você vai colocar cola branca, vai colocando cola branca e creme, né? Assim como eu vou colocar nessa daqui, olha, pode ser qualquer creme, né? Você coloca creme e vai mexendo com ela, sovando ela que ela volta de novo a ficar mole no ponto que você quer trabalhar. Eu vou ficar falando muito, gente, porque vocês não trabalham com massa de biscuit e a massa de biscuit tem todo o seu segredo para você trabalhar corretamente com ela. Essa massa aqui, ela está um pouquinho dura, como eu já falei para vocês, porque ela estava guardada. Então, vocês me desculpem aí eu ficar falando tanto, porque eu tenho de primeiro explicar para vocês os detalhezinhos para vocês puderem entender, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma massa aqui vermelha, pronta. Eu tenho, olha, veja que essa massa está dura aqui, não presta. Eu tenho aqui a amarela, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Olha, gente, a massa, quando vocês forem comprar, vocês procuram comprar ela branca ou incolor, tá certo? A massa vem assim. Essa massa aqui é uma massa que eu já fazia dias que eu tinha aqui, eu guardo ela na geladeira. Ela estava um pouco dura, mas aí eu amoleci ela com cola e creme. Veja que ela está até esticando muito, porque ela não estica muito nessa massa, tá? Quando ela está nova. Para você pintar essa massa, você compra, não compra ela de cor, porque senão você só vai ficar com a opção de cor. Então, você compra ela, como eu já falei, branco ou incolor. Para pintar, veja bem, você pode usar essa tinta aqui, porque tem ela óleo e ela sem ser óleo. Então, você compra dessa bisnaga, dessa tinta sem ser óleo, a cor desejada, que você pode pintar a massa de biscuit. ou você pode pintar ela também com a tinta para tecido, que vocês trabalham com EVA, como também vocês podem pintar com essas bisnagas aqui, dessas tintas aqui que eu uso aí, que tem alguns vídeos ensinando que você compra em casa de construção. Então, por exemplo, olha, se eu fosse fazer aqui, é um laranja, né? Então, está aqui, olha. Então, se eu fosse fazer um laranja, eu vou pintar um pouquinho aqui só para vocês verem. E essa minha massa, como ela está um pouco meia dura, e a tinta, ela é líquida, hein? Pronto, dica importante. Repita o que vocês repetiram nesse vídeo da pintura, que eu tive mais de 50 comentários dizendo que queria, e aqui está sendo ensinado. Se vocês também fizeram o comentário também, que vai querer aprender esse lírio, que eu estou mostrando aí, que vocês estão vendo na foto, e ele vai ser de biscuit, tanto o lírio como o miolo, viu gente? Se vocês quiserem, comenta lá, eu quero, eu gostei, faz qualquer comentário, que a próxima aula vai ser o lírio de biscuit, tanto a pétala como o miolo, e no frisador, ok? Então, vai melhorar mais ainda a massa. Olha aqui, olha. Colocou as gotinhas aqui de laranja, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar manipulando aqui a massa para pintar. Está vendo como ela pinta legal? Agora, quando a sua massa, ela está mole demais, né? Às vezes você compra ela nova, ela está mole, então é bom você usar essa tinta mais porosa, que não seja nem tão líquida, né? No caso dessa primeira que eu mostrei, ou então a tinta para tecido, tá? Aí, quando você estiver misturando a massa, assim, com a tinta, ela vai querer ficar grudando na mão. Vocês não se preocupam, que depois volta o normal. Qualquer coisa, você coloca um cremezinho aqui na mão, olha. Creme, pode ser qualquer creme, tá? Qualquer tipo de creme, olha. Tá? Você passa o creme na mão, e você vai trabalhando aqui, tá? Dando a cor da massa. Você vê que a massa já está laranja. Então, você mistura a quantidade de massa que você quer com esses tipos de tinta que eu falei, para poder, em seguida, vocês fazer o trabalho. A dica, gente, que é muito importante aqui, é para vocês, quando vocês terminarem de pintar, vocês têm que ficar sabendo que essa cor, ela escurece três vezes. Tá? Três vezes do tanto que ela está. Então, se você deixou um amarelo claro, fique sabendo que quando ela secar, ela vai ficar mais escura de duas a três vezes da cor que está. Ok? Então, se você achou o seu amarelo ou o seu laranja muito claro, fique tranquila que quando ela secar, ela vai escurecer mais de duas a três vezes. Ah, e qual é o tempo para ela endurecer? É mais ou menos, se você colocar no sol um dia, ela já está dura já. Viu? Olha aqui, ó. Pronto, a massa já está pintada. Agora, a gente pode manipular, trabalhar com ela, para fazer os trabalhos que a gente quer. Seja ele qual for. Tá bom? Então, para pintar a massa, é isso que você viu na foto. Ela está aqui, olha. Essa aqui é uma pituca grande que eu fiz. Ela está com vermelho, com essas partes amarelas. Essa parte amarela aqui, gente, está em alto relevo. Tá certo? Está em alto relevo. Isso aqui não é pintado, né? E o tamanhozinho, você faz o tamanho que quer. Ó, a bolinha pequena. Tá certo? Então, por exemplo, como é que a gente faz? A gente, para fazer essa pituca, a gente primeiro vai pegar um pedacinho de massa. A gente tem de primeiro fazer uma bola com a massa, a gente vai fazer uma bolazinha. Então, você fica mexendo com ela aqui para fazer a bola. Olha, fazer a bola para deixar ela toda unidazinha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ela fez a bolinha aqui, olha. Você percebeu que ela está toda unida. Você vai fazer o modelo de uma coxinha. Né? Essas coxinhas que a gente come nas lanchonetes. Então, olha. Você fez o modelo de uma coxinha. É só no dedo aqui, assim, olha. Botou aqui, olha. Você vai circulando e ao mesmo tempo apertando para ela ficar um pouco bicuda. Olha, tipo uma coxinha mesmo. Tá vendo? Olha aqui, ó. É isso aqui. Fez isso aqui, agora a gente vai trabalhar com a massa amarela para fazer o detalhe. Tá? Eu vou trabalhar com pouquinha massa aqui. Eu estou trabalhando com pouca. Massa, quando você está trabalhando, você nunca deixa ela assim. Olha aqui. Por exemplo, você puxou aqui. Quando você puxa, fica essa parte fina. Se você deixa lá, ela levando vento, isso aqui resseca. Então, você nunca deixa. Você sempre, quando tirar o pedacinho, você une a massa, enrola ela no saquinho plástico e deixa lá. Tá certo? Olha aqui. Vamos lá. Então, eu peguei aqui essa parte aqui da massa amarela. Procuro, une uma na outra. Como eu vou trabalhar com essa massa diferente, ó, eu já não vou fazer uma bola. Eu vou tentar abrir ela. Eu vou usar aqui um cano de PVC. Aqui, olha. Para abrir, olha. Olha, você vem para cá. Aí, ela não vai levantar porque é pouquinha massa. Se você for levantar aqui, ela vai amassar. Então, você vai usar. Se você tiver um cartão telefônico, você usa. Aqui, eu vou usar a identidade aqui que eu estou sem cartão telefônico. Mas, como é pouquinha massa, você abre para lá, para cá e levanta com alguma coisa fina que você tem aí, olha. Estou para cá. Aí, você abre para cá, para cá. Olha, é isso aqui. Pronto. Está vendo aqui, gente? Feito isso aqui, o que é que a gente vai fazer? Aí, você vai dizer, ah, mas isso aqui dá muito trabalho. Dá não, gente. Não dá trabalho não. É porque eu estou fazendo vagarosa meta para vocês entenderem, para vocês aprenderem. Rapidinho, você faz 40, 50 pituca. Você vai economizar o máximo. Porque o pacote de uma pituca dessa aqui é de 5 a 6 reais, com as 30 ou 50. Então, veja bem o tanto que você vai economizar. Ok? Então, eu já fiz a coxinha, que vocês viram. Está certo? Aí, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar pedaços. pedaços, assim, tá? Que sempre tenha ponta. Eu procuro cortar pedaços daqui que tenha ponta, está certo? Não precisa usar o mesmo padrão, tá? Olha, você pode fazer uma curvinha assim, mas sempre que deixe uma pontinha. Por quê? Vocês vão entender. Olha, vários pedacinhos. Você faz vários pedacinhos, porque você vai pegar aqui a cola branca. Opa, só um pouquinho de cola branca aqui. Você vai pegar um arame. Veja bem. Está aqui. Está aqui, ó. A coxinha. Você vai pegar o pedacinho. Veja bem, esse pedacinho aqui não tem nenhum padrão. Eu cortei ele, deixando só um biquinho. Tá? Ok? E essa parte, como eu sei que vai ficar está maior do que a coxinha, eu vou cortar ele aqui embaixo aqui, olha. Tá certo? Cortei aqui. Pego isso aqui, olha. Se você... Aí vou passar cola aqui, gente. Olha. Se você encontrar uma maneira mais fácil de fazer, gente, vocês fazem. Tá certo? Essa aqui foi a maneira que eu encontrei de fazer, mas se você achar uma maneira mais fácil, você faz. Então, você vai pegar aqui, olha, e vai colocar aqui. Olha. Colocou aqui em cima, sobrou aqui, não tem problema. Você vem aqui, corta de novo aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai só unir essa massa amarela na massa vermelha. Olha. Colocar na primeira etapa, tá vendo aqui, olha? Porque é pequenininho, gente, não. Porque é um trabalho de mostrar, olha. Coloquei a primeira etapa aqui. Coloquei ela meia torta. Tá certo? Aí eu vou colocar a segunda. Veja que, como eu falei pra vocês, eu não faço nenhum padrão aqui da parte que eu estou colocando. Pode ser o modelo dentro de uma bandeirinha. Pode ser só um quadradozinho, mas que tenha uma ponta, porque essa ponta é a parte que vai ficar de cima. Passei um pouquinho de cola aqui, olha. Olha, passei um pouquinho de cola, certo? Olha aqui, ó. Aí eu vou colocar outro aqui, olha. Deixando aparecer a parte vermelha, eu posso colocar até meio torto assim, olha, do jeito que está aqui. Não tem um padrão, nenhuma sequência aqui em cima. olha aqui, ó. Tá? Olha. Aqui passou muito? Eu corto. Olha. Isso aqui, gente, depois que você pega a prática, você faz rápido, né? Como eu estou falando pra você, porque é um trabalho delicado, tá certo? Isso aqui é diferente, um trabalho de flor, mas que fica um trabalho muito bonito e é muito gostoso trabalhar com biscuit. Então, você pode fazer esses modelos, pode fazer outros modelos, você pode fazer até pistilo e... opa, tá aqui. Aqui, passou a cola. Você pode fazer a cor que você quiser, aqui eu estou fazendo vermelho com amarelo, mas você pode brincar do jeito que você quiser. Olha, esse aqui eu já coloquei um pouco mais largo. Olha, é só unir bem aqui a massa amarela na vermelha, aqui embaixo, toda vez que você sobrar, você corta essas partezinhas tudinho, gente, que está sobrando, você aproveita. Pronto, aqui está feito um modelo, tá vendo? Aí, aqui, você pode achatar um pouco aqui embaixo, tá? Olha, pode até modelar de novo aqui a coxinha, olha aqui, ficou um modelo. Até uniu aqui um no outro aqui, mas não tem problema, é um modelo diferente. Está aqui, certo? E os modelos, você pode brincar do jeito que você quiser. Você vai pegar o arame, você vai pegar o arame, você não precisa de um pedaço muito grande, eu corto aqui o arame no meio, é esse arame que a gente enrola cabinho, passo aqui na cola, olha, passei aqui na cola, veja, aí, olha, aqui por baixo eu venho, enfim, eu aqui, olha, ó, até aqui, certo? Isso aqui é um modelo. Se eu for fazer o outro, vai ser do mesmo jeito e já eu posso fazer de outro modelo. então está aqui feito a pitucazinha, depois a gente vai terminar com o banho para você ver, essa daqui, ela tem um brilho, olha, você pode ver que ela tem um brilho, por quê? Porque isso aqui eu banhei no verniz, no liquibrilho, aquele que sempre eu ensino aí nos vídeos, ou na cola branca, você pode mergulhar na cola branca, que ele fique impermeabilizado e dá um brilho mais legal na pituca ou no pistilo, ou então você pode deixar ele natural, aí é uma escolha sua, tá certo? Então eu vou fazer agora uma invertida, né? Olha, a massazinha a gente aproveita aqui, eu vou fazer uma ao contrário para vocês verem, eu vou fazer o amarelo, tá certo? Olha, o mesmo processo, faz primeiro. Eu vou fazer até uma pimenta, pronto, uma pimenta desse jeito, viu? Agora já é outro modelo, olha aqui, primeira preocupação, unir bem a massa uma na outra, pronto, olha, dica, você tem que unir bem a massa uma na outra, é assim que se trabalha com o biscuit, olha aqui, você percebeu que uniu, aí você vai dar o modelado que você quer. Eu agora não vou fazer o modelo de uma coxinha, vou fazer uma pimenta, então o que é que eu tenho que fazer? Afina mais aqui, esses modelosinho você pode usar em miolo para flores, você pode fazer vários para fazer hastes, né? no arame 18 para você enfeitar o seu arranjo com essas pimentazinhas, né? Então está aqui, olha, modelo aqui diferente de uma coxinha, ele fica mais fino que aparecendo uma pimenta, ok? Está aqui, olha, isso aqui já é outro modelo, além da pituca, e agora eu vou fazer o mesmo processo com a massa vermelha, veja que aqui eu estou trabalhando com um pouquinho, né? Não estou trabalhando, não estou trabalhando com muita massa, então olha, aqui o mesmo processo eu procuro unir, né? Posso fazer uma bolinha aqui, e aqui eu vou com o cano, não tem um cano, pega um pincel, gente, redondo e abra a massa, é o mesmo processo, olha aqui, vai para lá, para cá, certo? Olha, roda para lá, roda para cá, se ela começar a pregar na matéria-prima que você está trabalhando, no cano que for, pode passar creme, passa o cremezinho, que aí ele não cola, olha, eu para cá, aí como a massa é fininha e é pouquinho, é a mesma coisa, um cartão, ou alguma coisinha dura para você levantar a massa, não adianta você pegar aqui e puxar, que você toda vez vai ficar deformando a massa, então o biscuit sempre tem esse cuidado para trabalhar com ele, até aqui já é outro segmento, não é flor de aveia, é biscuit, mas sempre é bom o aluno ter biscuit em casa para você ajudar a fazer os seus trabalhos de arranjo, porque você usa biscuit em muita coisa para compensar o seu andamento no seu trabalho, pronto, afinei a massa aqui, olha, bem fininha, gente, essa espessura aqui, quero poder dizer para vocês, é a espessura mais fina do que um cartão de banco, tá, bem fininho mesmo, que é para você fazer a parte de cima, né, então vamos lá, vamos recortar aqui, agora eu vou cortar diferente para vocês entenderem, eu vou cortar o tipo modelo de uma bandeirinha aqui, né, então olha, eu corto para cá, aí venho para cá, olha, tirei aqui uma partezinha, outra aqui, aqui, eu posso fazer um maior, outro menor, tá, olha, tirei outro aqui, e vou cortar outro aqui, três, sempre três, tá, olha aqui, agora vamos colocar aqui, vamos passar, olha aqui, pimenta amarela, agora foi ao contrário, vocês tenham paciência, gente, não fique pulando, porque as explicações são muito importantes, tá, não esqueça de fazer algum comentário, pode ser qualquer comentário, se gostou, tá, foi legal, e gostei, porque esses comentários é muito importante para o YouTube, e é importante também para a gente, viu, os comentários contam muito, então, você está assistindo, não custa fazer um comentário, né, eu gostei, tal, que é bom, curte lá, faz, dá uma curtida também, dá um like lá, esse é o pagamento que vocês dão para a gente, até vocês fazerem qualquer comentário, e vocês dão o like, né, então, vamos lá, olha, aqui está a pimenta, eu coloco aqui, olha, ela já une bem, já une bem, corto aqui embaixo, para não ficar, olha, aparecendo essas orelas, aqui, olha, ela une já, se eu quiser deixar ela reta, eu deixo, se eu quiser eu deixo ela assim, olha, meia torta também, fica um designzinho diferente, tá, vou colocar outra, essa outra aqui já está, o corte de outra maneira, já está mais fino, né, e pode ser até menor, eu vou até cortar menor, para vocês verem, então, aqui a criatividade, fica por conta de vocês, tá, aqui eu estou ensinando, desta forma, mas aí vocês fazem do jeito, que vocês quiserem, o modelo que vocês quiserem, olha aqui, então, eu venho aqui, olha, esse aqui é menor, olha, coloco aqui, aperto bem, para unir bem aqui, e vou colocar o outro, esse outro aqui já está mais largo, tirar mais um pedacinho aqui, passo a cola, aí eu para cá, esse aqui já tem um trabalho mais delicado, mas fica muito bonito, aqui, esse aqui já é outro modelo, aí o mesmo processo, pego o arame, passo cola aqui, quando for enfiar aqui, você passa cola no arame, viu gente, aí olha, vai enfiando aqui, rodando o arame, ó, rodando, para não deformar o miolo, cuidado para não ultrapassar aqui em cima, e está feita, a pitucazinha, que no caso, pode ser essa grande aqui, olha, a diferença é que essa grande, está vermelha com amarelo, e essa está amarelo com vermelho, então olha, e você vê, fica alto o relevo, aí o que é que acontece, isso aqui leva uns dois a três dias para secar, viu gente, aí quando ele secar, para dar o banho, não precisa nem deixar secar, mas é melhor você deixar ele secar, quando você secar, e você dar o banho, que eu vou dar daqui a pouco, para vocês verem como é, pronto gente, agora para a gente dar o banho na pituca, eu sempre trabalho com o verniz, tem algum lugar que chama-se verniz, chama-se o liquibrilho, em outras localidades, chama verniz acrilex, ou verniz para a parede, tá, eu estou com ele aqui, numa garrafa aqui, de refrigerante, porque eu guardo aqui, olha, mas veja bem o verniz como é, olha, ele é um verniz leitoso, ele é a base de água, esse verniz é verniz para a parede, quando você pinta, passa uma textura, ou qualquer tinta na parede, você compra isso em casa de construção, aí eu gosto muito de trabalhar com ele, ele é a base de água, se você não tiver esse verniz, pode usar cola branca, que faz o mesmo efeito, então vamos lá, olha, as pituquinhas que a gente fez, você não precisa nem deixar secar, você faz o seguinte, você mergulha aqui, tá, o verniz, olha aqui, ficou branco, toda branca gente, aí você, vai pendurar lá em algum lugar, ou você coloca em pé, enfiando o arame, num pedaço de isopor, então você coloca pendurado aqui, olha, dobra a pontinha do arame, coloca pendurado lá em algum lugar, ele vai ficar pingando, até ele ficar dessa forma aqui, olha, todo brilhoso, tá, sem nenhuma mancha branca, porque é o que eu estou falando, se você mergulhar na cola branca também, ele vai ficar assim, mas depois que ele secar, some gente, e ele vai ficar brilhoso, fica muito bonito, tá, então, para mergulhar, é dessa forma, ok, vou colocar aqui para vocês verem, olha aqui a pituquinha, que a gente fez, aqui, olha, a pituquinha, mergulhou, tirou, seca rapidinho também isso aqui, você pode colocar no sol, ou em qualquer lugar lá, deixa lá secando, que quando ele secar, vai ficar transparente, então, o banho, ele é dado desse jeito, tá certo, em toda peça aqui, que eu ensinei para vocês, de biscuit, tanto no verniz, como com a cola branca, ok, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, e não esqueça aí, do like, ou de fazer qualquer tipo de comentário, e não esqueça aí,